Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do PriorizeCast. Hoje é o nosso quinto episódio, já estamos no quinto. Ao meu lado hoje, Renan, nosso companheiro de palco, sempre. Nosso convidado hoje é uma celebridade, um jovem, uma pessoa que eu tenho uma estima, um apreço muito grande, carinhosamente chamado de Eto, mas é o nosso querido Roberto Agenor Schultz. Nosso papo hoje vai ser sobre política, um pouco sobre vida. E olha, o Eto, e eu vou chamar de Eto porque conheci assim, a gente estudou junto, faculdade, então vai ser dessa forma hoje. O Eto tem uma experiência gigantesca, ele até hoje continua dando exemplo de vida, de superação. A gente estava batendo um papo agora e há pouco, uma pessoa que aguarda três e meia da manhã para estudar, então vai ter muita coisa para ensinar para a gente. Meu nome é Cláudio Dorice, como todo mundo sabe, sou advogado e esse é o nosso PriorizeCast, um programa que fala sobre política, empreendedorismo e também um pouco de licitação que é o foco hoje também na nossa empresa. Agradeço, Eto, por estar aqui conosco, vai ser um papo bem descontraído, pode ter certeza. Quem estiver nos assistindo vai aproveitar e vai saber quem é efetivamente o Eto, não somente a pessoa que foi política, mas uma pessoa que é abundante em generalizade, enfim, muita coisa aí que eu só tenho a admirar de você. Renan? Bom, cumprimento aí aquelas pessoas que estão nos acompanhando nos capítulos, nos episódios do nosso podcast. Também quero agradecer ao Eto por ter aceitado o nosso convite e, como o Kleber comentou, pela nossa resenha curta, que antes dessa conversa a gente viu que ele é um jovem dedicado, uma pessoa determinada, então ele vai ter muito aí para passar para as pessoas que estão nos assistindo e também pedir para quem está nos assistindo divulgarem as nossas redes sociais, compartilharem os nossos episódios aí, porque estão sendo fantásticos, pelo menos para mim, que estou aqui presencialmente falando, eu estou sendo, como posso dizer... É um MBA da vida. A questão de sabedoria e conhecimento é fantástico. Pessoal, Amazon, Spotify e YouTube, então é só procurar lá, Priorize Cast, vai ter todos os episódios, tem as nossas redes sociais também, Priorize Instagram, Kleber Odoriz, se você colocar lá, não se espante, tem várias páginas, tem sim, mas são projetos diferentes, então acompanha lá que vocês vão, com certeza, aproveitar muita coisa. Eto, muito obrigado e a palavra está com você. Perfeito, Kleber. Então, uma boa noite para quem está de noite, bom dia para quem está de dia e boa tarde para quem está de tarde. Repetindo as palavras do nosso sempre professor Pedro Roberto de Comaim, que esteve esses dias, esses dias não, já faz um tempinho que esteve aqui no escritório também e eu tive a oportunidade de acompanhar a entrevista dele, o professor Pedro, que realmente é uma sumidade, então repetindo, parafraseando ele, bom dia, boa tarde, boa noite a todos que nos acompanham. Primeiramente, Kleber, para mim eu fico lisonjeado estar aqui na sua presença, porque eu conheço o Kleber há muitos anos, a gente é amigo desde o tempo da faculdade, fizemos ali alguns semestres juntos na UNC, em Mafra, lá pelo ano 2010, 2011, até 2012. Foi em 2020? Não, faz mais tempo. Bom, se fosse esses dias atrás, não, já faz mais tempo. E o Kleber sempre foi um amigo especial que eu conheci no tempo da faculdade, quando nós fazíamos faculdade lá, o Kleber era um piazão. Um cabeludo. Um cabeludo, piazão, mas o Kleber sempre demonstrou muito comprometimento com aquilo que fazia, seja no tempo da faculdade, seja a dedicação que tinha de ir de Traiópolis para a Mafra toda manhã para fazer a faculdade e se mostrou realmente um aluno exemplar para a nossa turma. Então, eu tenho o prazer de dizer que é um amigo de longa data e, para mim, então, é um prazer especial estar aqui junto nessa noite. O Renan, nós fizemos também um período junto no Senai, né, Renan? Então, fico mais lisonjado ainda de estar na presença de dois ex-colegas em dois cursos bem diferentes, que é um pouquinho da minha vida. Foi lá em Direito, foi aqui na parte também de Eletromecânica. Então, a minha vida, a gente, nas nossas conversas, vão perceber que é altos e baixos e mudanças e alterações, mas acho que isso também faz parte. E gostaria também de cumprimentar o meu querido amigo Luiz Wojtkowski, que está aqui junto no estúdio. Luiz, a gente tem aí nos últimos dois anos, tem interagido mais, conversado com mais frequência. Tem dias que a gente... Tinha semana, assim, que a gente conversava quase todo dia, daí alguns dias fica um pouquinho mais ausente. Mas nas atividades laborais do Luiz e nas minhas, a gente sempre tem trocado algumas ideias e realmente é uma pessoa formidável. Eu já percebi nas nossas conversas, Luiz, que você é uma pessoa fora da curva, porque sempre está pensando na coletividade, no município de Itaiópolis, preocupado com aquilo que pode ser feito melhor para a cidade. Então, são três histórias de vida de vocês aqui que estão me recepcionando. As três são belíssimas, as três são de uma magnitude muito grande. E eu aqui sou um colaborador que vim aqui para prestar umas palavras, né, Cleber? É nada, eu sempre falo, e eu falava antes, tudo que o Eto for fazer, eu prefiro não fazer a mesma coisa que ele. Porque vai ser muito mais difícil atingir a qualidade dele. Então, eu prefiro, ó, o Eto vai fazer isso aqui, eu vou fazer outra coisa. Porque, senão, eu não consigo atingir o nível de excelência que você emprega em tudo. E quando eu falo em emprega em tudo, emprega efetivamente em qualquer ato. Você veja só, para quem está nos ouvindo, e é isso que eu gosto que as pessoas reparem e percebam, o Eto cumprimentou todo mundo. E olha a urbanidade, olha o carinho que ele vai entregando para cada pessoa. O Eto é muito preocupado com esses pequenos detalhes. Talvez eu não perceba, mas a gente sempre vai reparando nessas coisas. Eu vejo isso no seu dia a dia. Então, tudo o que você faz é com excelência. Então, por isso que eu tenho uma admiração tremenda. Na faculdade, não era diferente. Você sempre ali, estudando, e na época você estava antenado também na política. Então, a gente via que... Eu sempre brincava, Pô, Eto cumprimento a todo mundo e conhece todo mundo. Isso, veja só, uma cidade que já era um pouquinho maior, mas você cumprimentava todo mundo. E não era porque você era político, é porque você realmente tem um trato com as pessoas que é impressionante. Agora, não assume cargo, cumprimento a todas as pessoas. E eu acho isso admirável. E assim, quando não é aquela coisa forçada, é aquela coisa tipo, nossa, quer realmente saber, quer conhecer. Você já começou a bater um papo com o Renan e já cola. Então, é uma assiduidade que não... E como a gente pode ver, pensar que isso foi o acaso, eu acho que a gente não deve colocar na conta disso, mas como é importante, como é essencial a gente fazer amizades. Que é um pouco disso que você falou. Também foi falado aqui pelo Eto. Estudou com você, estudou comigo, teve um relacionamento de amizade. E hoje aprendi uma palavra nova, o tal de network. O meu professor me ensinou essa palavra nova. Então, nesse mundo hoje, como é importante a gente ter amizades para que o quê? Para que a gente possa nos reunir como nós estamos. Relacionamento. Isso, estamos nos reunindo aqui para estar a gente compartilhando ideias, experiências e assim, e agregando cada um na vida do outro para crescermos e evoluirmos juntos. Eto, deixa eu te perguntar um negócio. A gente, claro, não conviveu tanto na época, a gente é de cidades diferentes, mas um pouco desse trato, dessa convivência, desse carinho que você tem pelas pessoas, de tentar ajudar, vem um pouco do teu saudoso pai. Porque, assim, quem conhece você, todo mundo lembra também do seu pai. E hoje eu já não coloco a mesma figura porque eu não conhecia o seu pai. eu conheci o Eto. Então, hoje o Eto são duas pessoas, mas Eto e Carlinhos são pessoas que nunca vão se separar porque vão sempre lembrar, as pessoas lembram com carinho. O seu pai era uma pessoa assim, e a gente sabe que você tem um grande apreço por ele. nisso, você tira um pouco dele? Acredito que sim, Cleber. Então, um pouquinho para contextualizar, para quem não me conhece, quem é o Roberto, quem é o Eto, de onde eu vim e de onde eu estou também. Então, eu sou filho do Carlinhos, do Carlos Roberto Schozi, o famoso Carlinhos da farmácia, que foi comerciante em Mafra, foi filho de Mafra. Então, acho que o importante é primeiro traçar uma linha cronológica, porque isso clareia um pouco o nosso pensamento. Mas o meu pai, ele era uma família humilde, uma família carente, eram nove irmãos. O meu avô, ele serviu no Batalhão Mauala, em Rio Negro, ele era um naturário canoinhas. Lá no batalhão, ele acabou conhecendo a minha avó, a dona Mariquinha, que era um naturário papanduva. Ambos se conheceram lá em Mafra, e em 56 dias eles estavam casados. E foi muito rápido, foi muito rápido. A minha avó era um pouquinho mais velha até que o meu avô, ela era funcionária civil dentro do batalhão. E o meu avô, ele acabou tendo uma profissão de enfermeiro. Eu acho importante a gente só entrar nesse assunto, porque ele trabalhou um tempo no Sandula, em Rio Negro também, depois que ele serviu. E ali ele começou a ter muito contato com muitas pessoas, começou a ajudar muitas pessoas, e assim foi. Em determinado momento, apareceu a oportunidade de ele entrar como sócio, junto com o cunhado dele, para comprar em a farmácia Santa Catarina, que era uma farmácia já antiga, que já existia há muitos anos em Mafra. Estava mudando, o então proprietário, o Carlos Jung, estava interessado em vender, e o meu avô com o seu cunhado acabaram comprando. Isso lá na década de 70, mais precisamente no ano de 73. E o meu pai com os seus irmãos eram todos crianças ali, adolescentes, e foram ajudá-lo na farmácia já naquele período. Depois, o meu pai, ele tinha o sonho de fazer faculdade, ele foi para Curitiba fazer cursinho, mas na metade do ano que ele estava em Curitiba, ele era funcionário estafeta do Banco Itaú, estafeta antigo, hoje é o oxy boy. Eu, só pegando um gancho, quando eu estagiava, eu era estagiário, ele me chamava de estafeta. E, claro, também tinha pessoas que falavam, não, não, é estafeta, estafeta. E brincavam, ó, lá vem o estafeta. E aí a gente tem um estagiário também na empresa, e eu brinco carinhosamente. É o estafeta. O estafeta. Exatamente. E daí meu pai acabou voltando para a Mafra, para auxiliar na farmácia. Isso lá em 81, 82. E meu pai acabou ingressando ali na farmácia, e trabalhando, e fazendo muitos contatos. Mas, assim, eu abro um detalhe, porque até então nós não tínhamos ninguém na família que era político. E meu pai acabou se desenvolvendo, ao ponto que, no final quase dos anos 80, mais precisamente em 87, o ex-prefeito Plácido Geisler, de Mafra, vendo aquele jovem que estava se destacando no comércio e tal, acabou convidando meu pai para ser candidato a vereador em 88. E é aí que eu entro na história, porque 88 é o ano que eu nasci. É o ano que você nasceu. Então eu nasci em fevereiro, meu pai se elegeu, naquele ano a eleição, se não me falo a memória, foi dia 15 de novembro, no final do ano. Então, desde os meus primeiros meses de idade, eu acabei me envolvendo com a política, diretamente ali com meu pai. E meu pai fazia a política de uma forma muito orgânica, muito natural. Ele estava ali na farmácia, mas, ao mesmo tempo, ele começou a conhecer pessoas do interior e começou a frequentar festas do interior, quermesses, jogos de futebol, batizado, casamento e fazendo um rol de amizades muito grandes. E isso acabou construindo, então, o nome do meu pai no cenário político. Ele foi virador em 88, foi virador em 92, foi presidente da Câmara durante algum período. Em 96, ele foi candidato a prefeito e acabou não se elegendo. Mas, no dia seguinte da eleição, na segunda-feira, ele estava lá na farmácia de volta, com um bigo atrás do balcão, atendendo todo mundo, conversando com todo mundo. E, em 2000, ele acabou se elegendo prefeito. Mas, então, você pega, assim, que é o meu período final da minha infância e início da adolescência, eu sempre acompanhando ele no dia a dia. E o meu pai, assim, ele sempre teve uma questão, assim, que o que ele gostava da política não era propriamente o cargo. não era propriamente participar de processos partidários e tudo mais. O que ele gostava da política era estar no meio da população. Era uma excelente desculpa para ele poder estar no campo, estar conversando com o pessoal. Era justamente o período eleitoral. Mas, então, ele fazia a campanha nos quatro anos. Ele não era só no período eleitoral. E isso, para mim, veio de forma muito natural, porque acabei construindo muitas amizades, seja na cidade, seja no interior de Mafra, graças a isso. E, de certa forma, quando eu resolvi ser candidato a vereador a primeira vez, lá em 2008, veio de uma forma, assim, muito natural. Não foi uma ideia, assim, de coronelismo, que a gente vê, assim, ah, o pai tem que passar o cargo para o filho para continuar. Não, eu estava inserido naquele meio que, para mim, quando apareceu um convite do partido para eu me filiar e ser candidato em 2008, para mim aquilo pareceu extremamente natural. E é interessante, vou pegar um gancho, porque tem vários políticos que já entraram na política, eu não falo política, mas eu digo que já entraram e que os filhos não tinham esse carisma, esse jeito natural, esse trato. Porque, eu sempre falo, a urbanidade, você dá um oi, um tchau, escutar, principalmente escutar, tem que ser uma coisa meio inerente, assim, a você querer ajudar as pessoas. Porque, se você não ouvir, você não ajuda. Exatamente. E daí, fazendo também um paralelo, a família do meu pai foi extremamente importante, mas a família da minha mãe também. A minha mãe é a Valnet, é uma professora, e ali do Jardim América, de Mafra, o meu avô foi caminhoneiro a vida toda, a minha avó foi dona de casa a vida toda. Então, eu tive esse privilégio, esse prazer de estar no meio, assim, de duas famílias muito boas. É uma curiosidade que os meus quatro avós, os dois paternos e os dois maternos vieram de fora, e os quatro se estabeleceram em Mafra, cada um no seu período, e todos se desenvolveram em Mafra. Então, a paixão por Mafra veio de forma muito natural por parte da família, porque foi em Mafra que realmente eles, o meu avô paterno e a avó materna se conheceram e criaram família, o meu avô materno e a avó materna que vieram da região do Rio do Sul vieram casados, já com o meu tio mais velho criança, mas em Mafra eles conseguiram se desenvolver, conseguiram comprar casa, conseguiram comprar carro, conseguiram comprar caminhão. O meu avô sempre foi caminhoneiro, a vida toda, e para mim, então, ter nascido no meio de todo esse povo, de toda essa família, essa alegria, foi realmente um privilégio enorme. O meu avô era ministro da Eucaristia na Igreja Aparecida, lá de Mafra, então eu sempre estava junto com ele, até pelo fato de eu ser o neto mais velho, o primeiro da família, então eu tive também esse privilégio de conviver muito tempo com o meu avô materno, o vô paterno, o seu Oscar, ele faleceu quando tinha seis anos de idade, então eu já não tive tanta convivência. A minha avó, a dona Mariquinha, faleceu em 2000, quando eu tinha 12 anos, tive um pouquinho mais de convivência, e ela, a minha avó merece, acho que um episódio inteiro de podcast, porque ela tem uma história de vida incrível. E o meu avô e a minha avó maternos também, foram família lutadora, vindo do interior, lá da região do Rio do Sul, com família grande, numerosa, tendo que lutar, então nada caiu fácil para a família, nada veio em berço esplêndido, foi tudo com muito suor, e isso acabou também trazendo para mim um pouco esse sentimento, essa sensação de que as coisas não caem no céu, eu sempre brinco que do céu só cai chuva, e às vezes falta. Então a gente tem que correr atrás dessas coisas, a gente tem que correr atrás dos nossos sonhos, a gente tem que tentar fazer o melhor de nós para tentar alcançar algum resultado. nem sempre o melhor de nós é a sumidade, é a excelência, eu queria realmente merecer esse elogio do Kleber, mas eu tento fazer o meu melhor, nem sempre eu consigo atingir a excelência, mas... É, hoje se você não tentar realmente o melhor, talvez você realmente vai ficar muito para trás, porque tem muitas pessoas que tentam o melhor, você tem que tentar dar o melhor todos os dias, o pouquinho vai fazer a soma, que lá na frente às vezes vai fazer a diferença. O mundo, cada dia que passa, torna-se mais competitivo, então, como você falou, é excelência, você tem que estar sempre se preparando e estar preparado para as situações e oportunidades que aparecem. E na tua adolescência, porque geralmente o adolescente ele é um pouco mais travado, eu vejo assim, são poucas pessoas que têm aquela facilidade de pegar, entrar num palco, de conversar com as pessoas, dizem que se você quer melhorar em qualquer aspecto, a primeira coisa que você tem que fazer é nunca negue palco, nem que seja fazendo alguma live que nem a gente faz hoje, por isso que às vezes eu coloco, faço uma pré-live, sempre, porque é uma forma de você ir exercitando e fazer algumas atividades, conversando, para você nunca negar palco para nada. Claro, a gente sabe que tem pessoas que não vão querer, por exemplo, se expor e tal, mas e você, quando eu estava lá no começo, lá com 13, 14, 15 anos, já... É engraçado que às vezes eu paro para pensar sobre esse período da mudança da infância para a adolescência para mim e eu vejo que às vezes eu fiquei um pouco infantil, um pouco a mais de tempo talvez, ou tive uma adolescência um pouco mais tarde também por conta disso, mas eu gostava muito, eu morava ali no centro de Mafra eu tinha paixão por brincar em areia, ter caminhãozinho de... meus caminhãozinhos de madeira, eu tinha uma frota, tinha quatro caminhões de madeira que era a minha diversão, chegava da escola e ia lidar ali, além das obrigações que o pai e a mãe sempre obrigaram a fazer os deveres de casa, a ajudar a mãe na organização de casa, mas de repente em determinado momento eu vi que os brinquedos passaram, agora estou na adolescência, agora começou aquela coisa de ter um contato com as meninas, com outro público e tal, quando você veja que está começando a participar de festas de 15 anos ali na cidade e o pensamento vai mudando, vai conhecendo novas amizades e foi um período também que daí acaba coincidindo também com o período que o meu pai estava na prefeitura. Em 2004, mais precisamente em 2004, eu tinha 16 anos, teve uma mobilização na frente do Fórum de Mafra e havia, eu acredito, umas 300, 400 pessoas lá e eu estava junto e em determinado momento pegaram e colocaram o microfone na minha frente e pediram para eu dar uma palavra e eu realmente não tinha preparado nada, não tinha nem imaginado que ia ser exposto àquele momento, como você falou, não podia perder o palco, mas eu não fui intencional. E eu lembro que eu acabei dando algumas palavras ali para o público que estava junto e foi interessante, porque foi aquela sensação de eu conseguir falar em público para um público maior em um ambiente que não era até o normal do cotidiano, não era propriamente confortável, porque foi com uma caixa de som improvisada ali, uma coisa extremamente improvisada. Então, quando eu consegui dar aquele recado que as pessoas depois vieram falar comigo e parabenizar, eu fiquei extremamente lisonjeado. e depois daquele momento acho que foi um marco na minha vida, porque daí eu comecei realmente mais a pensar na... A fazer e treinar. Exatamente, pensar na política, pensar em expor as minhas ideias, porque as pessoas também estavam afim de ouvir as ideias. Até então eu achava que era insignificante o que eu pensava, deixava de pensar. Até porque se você não expõe, tudo bem que nem todas as pessoas vão concordar com o seu jeito, quando eu falo se é um podcast e vai fazendo... Porra, a primeira vez que eu fui fazer a gravação não é fácil você organizar, pensar, entrevistar. Eu digo, os podcasts são uma forma de eu melhorar cada vez mais como pessoa e principalmente ouvir mais também. Por exemplo, eu estou hoje aqui ouvindo e sempre a gente acaba retirando algumas coisas. Não é fácil, as pessoas... Vai começar... Começa, tenta fazer, mas saia do confortável para ir para o desconfortável. E aí a hora que começou a ficar confortável, comece a fazer outra coisa. Aumenta o desafio. Aumenta o desafio. Porque aí a gente evolui de fato como pessoa principalmente. E necessariamente, eu digo, talvez o podcast para algumas pessoas quando ouvem, às vezes pode fazer a diferença em alguma coisa que escutou, vou fazer assim, depois a gente vai prolongar mais na sua vida e as pessoas vão ver como nada é fácil mesmo hoje. Como você já comentou anteriormente, a sua entrada no meio político, você comentou que foi naturalmente, comentou ali a história do seu pai, do seu Carlos, que ele gostava de atender as pessoas, gostava de estar no meio das pessoas, então creio que você vendo o seu pai sempre rodeado de pessoas, vendo como ele tratava as pessoas, como você falou, você acabou entrando naturalmente. Mas, tendo isso que você falou agora, de ter esse movimento ali na frente do fórum, não que isso seja o motivo, mas houve algum motivo para você se candidatar tão jovem, você se, posso falar, se meter, não, mas se... Se enveredar. É, se inserir nisso aí, tão jovem, porque a gente pensa assim, o Clérion falou que você foi prefeito com 26. 24. 24. Prefeito com 24. Eu tenho 27 hoje. Então é 3 anos mais jovem que eu. Então você foi, antes disso, vereador ainda. Deixa eu fazer uma correção então. No Wikipedia tem que arrumar lá. Porque a informação está errada então. Então, e olha como isso é importante, como eu digo, eu também já falei que no podcast anterior, se não me engano, foi do Álvaro, eu gosto de política desse assunto e não dessa questão dessa política como às vezes as pessoas entendem nesse mundo que a gente vive hoje, mas essa questão de a gente resolver os problemas da nossa comunidade, da nossa sociedade, como jovens que geralmente têm mais energia, têm mais idealismo, vêm, como eu digo, vêm com aquela fome, vêm com aquela vontade, você tinha alguma coisa dentro de você, mas ou foi realmente mais natural, assim, foi uma coisa, como você falou, não foi uma coisa imposta pelo seu pai, mas foi uma coisa de por que ele era assim, então, como geralmente a gente vê o nosso pai, a gente pega ele como exemplo, assim é o meu, creio que assim somos todos nós aqui. Algo motivou, teve algo específico que estava acontecendo naquele momento no município de Mafra que te fez pensar, não, eu vou, eu tenho que ir porque eu não concordo com isso, eu quero fazer isso. Perfeito, excelente colocação, Renan. Então, vamos voltar no tempo lá no final do ensino médio, no terceirão no ensino médio eu acabei passando no vestibular da UIPG em Ponta Grossa no curso de Direito e logicamente que eu fui cursar lá, na Universidade Estadual, muito boa, tudo, e então 2006 e 2007 eu estava fazendo faculdade lá em Ponta Grossa. Foi um período muito bom, sim, foi um período de amadurecimento porque sair de dentro de casa e dividir uma casa com outros amigos, nós dividimos uma casa lá, eu e mais dois, ambos são meus amigos pessoais até hoje, a gente tem um núcleo, um carinho, um pelo outro, muito grande. E daí eu estava lá em Ponta Grossa no segundo ano da faculdade e a faculdade me despertou muito, principalmente nas primeiras disciplinas lá do curso de Direito, que são disciplinas mais etéticas, mais de pensamento, Teoria Geral do Estado, Introdução ao Estudo de Direito, Direito Condicional, Direitos Humanos, e assim, me veio um pouco aquela ânsia, aquela necessidade de tentar fazer alguma coisa pela comunidade, pela água, pelo espaço público. E daí, em 2008, meu pai estava sendo candidato a prefeito e ele estava criando a nominata de vereadores e alguns amigos do meu pai questionaram, mas carinhos, o Roberto, será que não tem interesse de disputar essa eleição? E o pai falou, não, vocês têm que conversar com ele, eu não vou forçá-lo a ser candidato, vocês têm que conversar com ele. E daí, num determinado final de semana que eu tinha voltado para a Mafra, alguns amigos do meu pai, pessoas de mais idade, tudo, Roberto, você tem que ser candidato, nós vamos te apoiar, você tem o nome, o legado do teu pai para levar para frente e você tem chances. E também, se eu não tivesse chance, eu iria disputar de qualquer forma. Daí eu pensei naquilo, voltei para Ponta Grossa, fiquei mais umas duas ou três semanas refletindo sobre aquilo, e eu pensei, poxa vida, eu tenho 19 anos, estou no começo da faculdade, tenho conhecimento sobre a realidade de Mafra, a realidade política que às vezes pessoas de 40, 50 anos não têm, porque eu estava vivenciando de forma muito ativa tudo aquilo. Tenho vontade de tentar fazer algo pela comunidade. Falei, por que não? E também, se eu não me eleger, se a vida continuaria, eu voltaria para Ponta Grossa, terminaria a faculdade lá. Então, acabei trancando a faculdade no ano de 2008, com dois anos cursados, voltei para a Mafra em 2008 para tentar a eleição de vereador. E chegou na eleição, em outubro, e tive a graça de ser o vereador mais votado da história do município de Mafra. Com 5,13% dos votos válidos, 1.658 votos. Então, uma eleição, realmente, um número expressivo, muito grande. E, logicamente, que daí eu acabei transferindo a Universidade de Ponta Grossa para a Mafra, porque eu não teria condições de cursar a distância. São 160 km, não é tanto, mas para você... Aulas diárias, todo dia de manhã, não teria como conciliar. E daí, vim, então, com transferência para a Universidade Contestada, em Mafra, que daí eu tive o prazer de conhecer o Kleber. E daí, entrei na Câmara de Vereadores, meu pai não assumiu, não se elegeu lá em 2008, e a Mafra estava passando por um período extremamente turbulento no cenário político. E já no primeiro momento, antes de começar as reuniões ordinárias mesmo, que começam na primeira semana de fevereiro, já havia um monte de interesse de caçar prefeito e tudo mais, um aoê muito grande. E eu era oposição ao prefeito. E, no primeiro momento, acabei até embarcando um pouco naquela canoa. mas, assim, passado ali, mais precisamente em abril daquele ano, em 2009, recém tomado posse como vereador e tal, na necessidade também de começar a demonstrar um serviço para a população, para os meus eleitores, eu percebi que a forma como estava sendo conduzido uma ideia de caçar o prefeito a todo custo, isso não faria bem para a comunidade, não faria bem para a cidade e não faria bem para as pessoas que estavam envolvidas na política. Aquilo iria nos matar do seu ponto de vista psicológico, ético e assim por diante. E eu acabei pensando, eu falei, não, eu acho que eu tenho que demonstrar o meu serviço como vereador com as qualidades realmente de estar no parlamento, de estar atuando em prol da comunidade. É interessante o que você faz geralmente, e a política, às vezes, age assim, a gente acaba deixando mais claros os defeitos do outro e acaba esquecendo que a gente, às vezes, tem muito mais qualidade do que o outro. Então, a gente não precisa evidenciar os defeitos. Hoje, ainda mais agora, se a pessoa realmente for ruim com tanta tecnologia, cada cavalo, fácil. Fácil, fácil. E, de fato, você gasta um empenho teu, uma energia tua, você acaba... E a gente sempre tem que lembrar que, no outro lado, sempre tem uma pessoa. Por mais ruim que seja, ela também vai ter os seus sentimentos, as dores. Enfim, a gente acaba esquecendo um pouco disso. e daí eu acabei desenvolvendo um pouco o trabalho do meu vereador, pensando mais como eu podia contribuir para a comunidade. Mantive um relacionamento amistoso com todos os demais vereadores. Daquele período lá que eu fui vereador, tenho amizades até hoje, que a gente se encontra na rua, conversa e pergunta como vai, como não está, lembra das passagens boas daquele período e as passagens más eu apaguei, deixei de lado. Enfim, o mandato de vereador acabou me dando também uma certa expressão na cidade. Nesse período, eu fazia faculdade de Direito, resolvi começar uma segunda faculdade, que era Ciências Sociais, lá em Canoinhas. Então, fazia duas faculdades ao mesmo tempo, era vereador e eu percebi que, para eu poder atingir algum resultado também com o meu trabalho de vereador, os vereadores, de certa forma, eles têm portas abertas nos conselhos municipais que existem na cidade. Tem o Conselho Municipal da Educação, o Conselho Municipal da Saúde, o Conselho Municipal da Habitação, o Conselho da Comunidade, que é no fórum lá, vinculado ao sistema penitenciário. E eu pensei, vou começar a usar essas minhas horas vagas para participar dos conselhos. E comecei a frequentar, pegava o calendário de reuniões dos conselhos municipais, alguns eu era membro ativo, outros eu era, sempre que possível, assistia, ia participar, dava a minha opinião. E isso acabou me capacitando para conhecer a cidade ainda com mais afinco, com mais qualidade e com mais profundidade. Então, naquele período ali, eu participei do Conselho da Comunidade como membro ativo, o Conselho da Comunidade que está previsto lá no Código Penal, que é toda a cidade que tem... As pelas Pecuniárias. Hoje está um pouquinho diferente, ele tem um formato não tão ativo, eu acho que ele fica mais regionalizado, eu não sei. Eu também fui presidente do Conselho da Comunidade e só fazendo adenda, certa vez eu estava conversando com o Eto e eu expus a minha opinião sobre conselhos, e nessa oportunidade eu levei uma invertida, mas assim, eu digo uma invertida no bom sentido, porque eu tinha uma opinião de conselhos como algo que... Porque eu sempre participei de conselhos que praticamente não funcionavam, praticamente as pessoas iam só para cumprir ou tabela ou só assinar a ata, e aí eu lembro que o Eto falou, espera aí, vou divergir de você e vou explicar o porquê. E agora eu vou deixar a oportunidade para o Eto explicar o porquê são tão importantes esses conselhos. Era a pergunta que eu ia fazer. Para quem está nos assistindo que às vezes não entende o porquê que os conselhos são tão importantes e o porquê que você estava se envolvendo, e para mim também, para ser sincero, eu trabalhei há algum tempo no meio público, vi alguns, em algumas reuniões, às vezes, até cheguei até a participar, fazer parte de alguns conselhos e entendo um pouco, mas vocês dois têm muito mais propriedade para falar sobre esse assunto do que eu. Então, para quem está nos assistindo e até mesmo eu, qual que é a importância de um conselho dentro do município? Porque a gente pensa às vezes que é só fórum, Câmara de Vereadores e Prefeitura. Não, mas tem os conselhos também. Mas eu vou... E, pelo menos assim, basicamente falando, é os conselhos que são onde o povo está ali para olhar o que está acontecendo. Eu só vou fazer um adendo. Eu não entendo muito de conselho, então a minha opinião para conselho, não me ouçam, ouçam o Eto, porque a minha opinião realmente era bem desvirtuada. Então, eu deixo a palavra para quem realmente entende e tem um fundamento mais sociológico, histórico, que vai conseguir contribuir com certeza muito mais do que eu. Então, só para fazer essa adendo, porque, se depender de mim, a minha opinião antes, agora é claro, já corrigi, mas a minha opinião antes era bem desvirtuada. É, mas, assim, também, Cláudio, hoje eu estou um tanto afastado do dia a dia, não sei exatamente, não posso precisar, como os conselhos hoje estão funcionando na maioria das cidades. Mas, assim, o conceito dos conselhos eu acho de uma importância fundamental para o funcionamento da cidade. Então, a gente tem a divisão dos poderes, lá de Montesquieu, o Judiciário, Executivo e Legislativo. Montesquieu, ele fala que os três poderes são harmônicos e independentes entre si, mas o próprio Montesquieu, ele dá brecha dizendo que, na opinião dele, o mais importante é o Legislativo, porque o Legislativo é o que cria lei, é o que cria ordenamento, o Executivo vai executar dentro daquele ordenamento e o Judiciário vai penalizar, vai julgar aquele que foge. Mas, então, a gente está olhando nesse contexto. A nível municipal, estadual e federal, você tem a presença dos três poderes, mas, a nível municipal, você não tem o Judiciário Municipal, você tem o Judiciário estadual e federal dentro da cidade, mas não um poder propriamente dito. E, daí, isso acaba vindo um pouco na ideia da Constituição Cidadã, de 1988, que a comunidade deveria participar mais ativamente do debate público. Se a gente fizer um paralelo, isso volta à Ágora Grega, há 2.500 anos atrás, quando as pessoas se reuniam na praça pública para discutir o futuro da cidade. Então, você percebe, quando você analisa o conceito dos conselhos, você vê a preciosidade e a riqueza que é um conselho, porque é uma oportunidade de pessoas sem o cargo eletivo, sem ser vereador ou sem ser prefeito, de debater assuntos da comunidade. e, apesar que, daí, no final, na prática, os conselhos acabam sendo muito mais... Consultivos, deliberativos. Não são tão deliberativos, mas... São consultivos, boa parte são consultivos. Mas, daí, a Constituição, ela acaba, de 88, ela acaba primando, assim, que haja esses conselhos. Alguns são obrigatórios nas cidades, como o Conselho Municipal da Saúde, o Conselho Municipal da Educação. Inclusive, tem muitos recursos que acabam tendo que ter a legitimidade, tem que passar pelo crivo dos conselhos para poder ser dada a destinação. Então, percebendo toda essa ideia, esse contexto e essa preciosidade com os conselhos, eu pensei... Você, como vereador, você está participando do poder público. Você é eleito para isso e tal. Mas você tem duas oportunidades por semana, lá em Mafra, no caso, segunda e terça-feira, reunião das sete às sete ou sete e meia, até mais ou menos nove horas, dez horas da noite. E, durante aquele período, todo mundo quer falar, todo mundo quer apresentar alguma ideia, todo mundo quer agradar alguém que está ali no auditório, na câmara, e acaba encerrando na terça-feira e não dá, às vezes, tanta continuidade. O debate acaba perdendo um pouco da relevância. E, já nos conselhos, não. No conselho você tem, às vezes, uma reunião mensal, mas é uma reunião que você vai debater exatamente aquilo que está trazendo na pauta, no tema. E, percebendo isso, eu pensei, vou ocupar meus espaços livres justamente participando dos conselhos, porque, no conselho, eu vou poder saber o que está se discutindo na habitação, o que está se discutindo na saúde, o que está se discutindo na educação, e assim por diante. E isso eu vou ter conhecimento mais profundado da minha cidade, da minha comunidade. E aquilo acabou, de forma natural, eu me envolvendo nesses conselhos, e daí veio acalhar também muito, na época eu estava cursando cursos de ciências sociais lá em Canoinhas, e o curso de ciências sociais em Canoinhas, da ONC, era um curso com uma base filosófica muito forte. Nós tínhamos lá alguns professores que eram doutores em filosofia, então, cada sexta e sábado era uma bordada na cabeça, porque vinha algumas ideias que entravam e você passava a semana inteira refletindo sobre aquilo que você tinha discutido na semana anterior, sobre o Estado, sobre o papel do Estado, sobre a filosofia antiga, sobre a filosofia mais recente, mais contemporânea, sobre a vida, sobre a comunidade, sobre a comunidade rural, comunidade agrícola, como que o desenvolvimento das cidades, então, tudo isso, eu estava vivendo um turbilhão de ideias, eu digo que aquele meu período na minha vida era um turbilhão de ideias, todo dia sendo colocado algum questionamento novo na minha cabeça, e em alguns momentos eu tinha alguns desafios mentais assim, porque aprender não é fácil, estudar não é fácil, o pessoal que diz que estudar é fácil não está estudando direito, eu lembro... Quanto mais você estuda, fica mais complicado, mais coisas... É porque você vai reunindo informações, reunindo, 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 e daí uma hora choca, e daí você estuda, 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 e daí choca de novo. Eu lembro que em determinado sábado lá em Canoinhas eu estava lendo alguma coisa sobre Agamben, provavelmente, ou de Leuze, que era um filósofo contemporâneo da década de 70, 80, e aquilo estava muito difícil de eu conseguir compreender, estava difícil, estava mexendo com algumas ideias que eu tinha de minha infância, de minha adolescência, e minha visão de mundo, e eu cheguei para um professor, o professor Sandro, e eu falei, professor, mas está muito difícil isso, está doloroso estudar. Ele falou, se está doloroso, está bom, porque estudar nada mais é do que você desconstruir os seus conceitos e reconstruí-los novamente na sua percepção. Não é você querer trazer uma ideia de fora e colocar na sua cabeça, não, você vai repensar aquilo que já está consolidado na sua cabeça sobre um novo ponto de vista. E aquilo foi legal para mim, foi um período realmente muito turbulento mentalmente, mas que me ajudou a ter uma percepção de mundo muito melhor e enfrentar o mundo de uma forma diferente. Não digo que mais fácil, porque não é fácil, nunca é fácil, mas assim, ter essa percepção diferente. E daí, chegamos em 2012, eu estava no final do período de meu mandato de vereador, e as pessoas acharam que seria natural eu ser candidato a prefeito. E eu também achei que seria natural, porque eu fui vereador, eu fui atuante, digo realmente com convicção que eu fui um vereador muito atuante, mas eu percebi que eu precisava de repente galgar um passo a mais. E daí, chegou em 2012, então eu fui candidato a prefeito naquela eleição. Era uma eleição muito difícil, uma eleição que a gente tinha pesquisas, estávamos com muitos e muitos pontos atrás. A gente, desculpe, a gente entrou naquele período eleitoral ciente de que a chance de perder era muito maior do que ganhar. A gente sabia disso. Mas ele falou, não, vamos fazer a nossa campanha com os nossos méritos, com os pés no chão e se a população achar que a gente merece se eleger, ótimo. Se achar que não é o momento, as urnas vão dar o resultado e a vida que segue. A gente volta para o nosso dia a dia, eu voltaria para a faculdade. Mas chegou que naquela eleição lá em outubro, fui eleito. com 0,98% de diferença sobre o segundo candidato. E daí, eu acho que aí é um momento de mudança muito brusca na minha vida. Porque eu tinha 24 anos de idade, apesar de ter uma experiência que me capacitava a ser candidato, eu acho que faltou às vezes também um tanto de bagagem, de malícia, de jogo de cintura para enfrentar os desafios que viriam a partir de 2013. e eu me elegi e tomei posse em 2013, tentando fazer desde a posse um mandato extremamente popular, tanto é que eu tirei a posse do centro da cidade e levei para o bairro, o bairro Faxinal, um bairro que eu fui bem votado, mas que eu tinha muitas amizades, mas, acima de tudo, era a questão simbólica, de mostrar que a prefeitura queria estar mais presente no dia a dia da comunidade, dos bairros. Então, a posse nossa foi lá no bairro Faxinal, uma coisa inédita na cidade, na história da cidade. iniciamos o mandato dos dez vereadores, na época nós tínhamos só dois eleitos na nossa coligação, eu tive a humildade de conversar e tentar conversar com todos os vereadores, mas eu tenho que admitir que o período nosso na prefeitura não foi fácil, foi turbulento, foi cheio de ameaças e uma instabilidade política muito grande. Você imagina em 24 anos, você ganha de um outro candidato que já estava no cenário político há um pouco mais de tempo, isso mexe com vaidades, mexe com egos, mexe com um monte de interesse, e não estou aqui fazendo crítica nenhuma, mas isso, logicamente, que desestabiliza o processo. e daí o nosso mandato de prefeito foi um mandato que eu digo que é um pouco frustrante porque eu não consegui entregar tudo aquilo para a população que eu desejava, que eu sonhava e pelo aquilo que eu estava trabalhando e estudando para isso. Mesmo assim, eu acho que os resultados são bons, a gente conseguiu obras importantes na cidade de Mafra, conseguiu abrir Mafra para um cenário de crescimento econômico muito favorável, muito interessante, mas quando eu saio lá em 2015 da prefeitura e saio, não tenho vergonha de dizer, que eu fui caçado pelos vereadores na época, eu respondi 12 processos de impeachment pela parte da Câmara de Vereadores, no 13º eu acabei... É, só para fazer um adendo, o processo de impeachment geralmente não vem de algo técnico às vezes. Geralmente é mais político, então o resultado... Aí você fica pensando, mas você vai tirar uma pessoa eleita sem ter algo? Assim, a justificativa é que sempre se tira com algo, mas quando você vai ver aquele mesmo motivo, se você fosse colocar num poder judiciário, se você fosse no estrito, formalismo legal, você nunca ia dar uma penalidade, porque faltariam todos os elementos, então... Mas isso acontece no Brasil todo, então quanta gente boa sai por isso, então... Por isso que às vezes a política, essa politicagem, daí fica um pouco mais complicada de você lidar, porque você mexe muito com o ego, muita questão de poder e tal, e se você não está bem alinhado, realmente às vezes você pode estar com 100% de razão, mas vai acontecer as coisas ruins, infelizmente. Exatamente, e é interessante você ainda falar, porque tem a CPI e tem propriamente o processo de impeachment, então a CPI é a Comissão Parlamentar de Inquérito que é um processo de investigação, e de repente se a investigação perceber que há um dolo, que há uma maldade, que há realmente um prejuízo, ele pode se tornar um processo de impeachment, mas lá em Mafra naqueles anos, lá em 2013, 14 e 15, não, nem se tinha a ideia de abrir uma CPI para investigar, a ideia não era investigar, a ideia era caçar, então o primeiro processo de impeachment, e olha só para entender, em janeiro de 2013, perdão, em março de 2013, dia 18 de março, nós estávamos com um processo de cassação perante o Tribunal Eleitoral, Regional Eleitoral, TRE em Florianópolis, então nós ganhamos a eleição em outubro, o candidato que perdeu não aceitou, entrou com um processo de cassação no Tribunal Regional Eleitoral, esse processo, ele foi julgamento no dia 18 de março de 2013, certo? E nós ganhamos lá no Tribunal, porque não havia materialidade nenhuma, não havia dono, não havia nada. Quando a gente fala de técnica, técnica é isso, o Poder Judiciário corrigindo as coisas. Exatamente, e daí, então aquele processo foi finalizado, acabado naquela data, e já duas semanas depois, um pouco mais, um pouco menos de dias, eu recebi o primeiro processo de impeachment na Câmara. E daí você vai lá, separa tudo o que você está fazendo, você vai prestar informações para os vereadores, mas os vereadores, eles estavam, eu acho que hoje, eles olhando para o passado, olhando o que fizeram, de repente bate o arrependimento, mas eles estavam assim com uma ideia de que, temos que tirar o Roberto, temos que tirar o Roberto. O primeiro processo de impeachment entraram, chegou em determinado estágio, eles perceberam que havia erros de formalidade, encerraram. Teve um segundo processo de impeachment, foi caminhando, encerraram. No dia 5 de junho, ou 5 de julho, perdão, 5 de 7 de 2013, o meu vice-prefeito, Milton Pereira, que era uma pessoa do interior, lá do Rio Preto, tinha sido vereador, tinha sido presidente da Câmara, uma pessoa extremamente formidável, um cara que eu aprendi a admirar e gostar, ele acaba falecendo no dia 5 de julho por um infarto fulminante. E ele estava vivenciando a política tão intensamente quanto eu estava. E ele acabou falecendo, ele passou mal no meio da semana, na quarta-feira, foi internado, e no domingo de manhã, bem cedo, era mais 5h30 da manhã, a esposa dele me liga, eu estava sendo de viagem, dizendo que o Milton tinha falecido. Eu imediatamente virei meia volta no carro, fui no hospital, e para mim foi bastante impactante, porque o Milton, uma pessoa, como eu disse, eu aprendi a admirar, principalmente por conta da correição, da forma correta, da forma prova que ele conduzia a política. Então, ele já tinha um pouco mais de idade, tinha uns 57 anos de idade, sempre envolvido na política, mas sempre uma política muito séria, muito honesta, e era, para mim, uma referência muito boa. Era meu companheiro de chapa. Mas o Milton acaba falecendo, e passado ali, mal passado o período de dolo, de nojo, que diz, o período de... Ali do recesso. Do luto. Do luto. Entro com mais processo de impeachment. E daí percebam como eu fiquei vulnerável no processo, no período. Porque, até então, se me caçam no período eleitoral, lá em março, caça a chapa, caça o Roberto, e caça o Milton. Teria que ter, talvez, uma nova eleição, talvez o segundo candidato. E depois... E daí, depois, nesse momento, não. Então, não conseguimos no eleitoral. Agora, vamos ter que derrubar na Câmara. Daí, começa ali na Câmara. Só que a Câmara, eles teriam um empecilho, porque eles teriam que tirar o Roberto, e, no segundo momento, teriam que tirar o Milton Pereira. E daí, quando o Milton acaba falecendo, então, eu acabei ficando desguarnecido. E eles perceberam, não, agora só basta tirar o Roberto. E daí, foram com muito afinco, realmente, para me tirar. E foram errando. Erraram mais um processo, erraram o terceiro, erraram o quarto, erraram o quinto, erraram o sexto. E todos os processos, quando eu levava para o judiciário, já derrubava. E, assim, não estava se discutindo o mérito, não estava se discutindo o que o Roberto fez de dolo, de mal. Não. Estava se discutindo a formalidade dentro do Decreto-Lei 201 de 67. Tentando achar todos os... Tomando os cuidados para não errar dentro do procedimento do 201 para caçar o Roberto. E é interessante, porque tem tanto empenho para uma pessoa que está desenvolvendo o trabalho, que está iniciando. Você tem quanto tempo, você fala, o período passou um ano, passa dois, quanto tempo fica se desenvolvendo, ou seja, a Câmara de Vereadores para para desenvolver outra atividade. Praticamente, a atividade é atípica, porque essa seria a atividade atípica do Poder Judiciário, que é fazer o julgamento. E eu lembro, quando recebo a decisão, eu já era advogado, e eu também, como a minha conclusão de curso foi em CPI, tanto na graduação quanto na pós-graduação também em CPI, você lembra de todos os equívocos depois para culminar. Então, já se sabia que era político, não era nem decisão técnica, era político. Era político, exatamente. E acaba, então, um processo atrás do outro, errando, eles errando, eles com aquela ânsia de me caçarem, mas até que, em determinado momento, eles têm que parar de errar, têm que perceber o que eles estão errando. E, em junho de 2015, então, com dois anos e meio de mandato, dia 2 ou 3 de junho, não vou precisar a data, eles acabam fazendo o procedimento sem errar mais. Só deixa eu fazer um esclarecimento. O procedimento, para quem está ouvindo, não importa se tem o resultado, porque o Poder Judiciário não vai ver o resultado, se tem ou não tem. Então, ah, mas o Poder Judiciário vai corrigir o procedimento. Por exemplo, começou daqui e foi até o ponto B. Se começou do ponto A até o ponto B, está certo? Está certo. Pulou para o C, está errado, perdeu, volta para trás. Para ser mais simples, é uma receita de uma comida. É um procedimento. Se você colocou a farinha na hora errada ou fermento na hora errada... E aí o Poder Judiciário só vai verificar só isso, a questão de... Só formalidade. Só formalidade. E daí, então, eu sei que eu fui caçado naquele ato. Então, dois anos e meio, eu jovem, eu enfrentando dois anos e meio de processo, atrás do processo, de impeachment dentro da Câmara de Vereadores, não conseguindo ter o jogo de cintura necessário para analisar todo esse contexto, de certa forma, ficando doente também, porque aquilo começou a mexer muito forte com o meu psicológico. Então, tanto é que no dia da cação me deu uma crise de ansiedade bem grande e fui caçado e falei, então, beleza, então, caçaram, eu continuo torcendo para o Mafra, vou continuar a Cidadão Uma Frense, vou continuar amando essa minha cidade, vou continuar sendo o mesmo Roberto que me conheceu lá atrás, mas, se realmente um grupo político não me quer mais no cenário, eu vou respeitar essa vontade do grupo político, porque eu tenho certeza que não era uma vontade da população, porque, dois anos e meio, esse grupo político foi minando o meu nome perante a população, mas, mesmo assim, eu saí do lado de cabeça erguida, nunca deixei de sair no público, nunca me escondi de nada. E daí, então, a gente vem para um novo, período da minha vida, então, aquele ato ali de 2015, eu estava com 27 anos de idade na época, então, foi extremamente representativo para a minha formação como pessoa. Daí, eu lembro que a caçação aconteceu numa quarta-feira à noite. eu fiquei um tanto triste ali na quinta, na sexta, na sexta-feira à noite, acabei embarcando num ônibus e indo fazer uma viagem com a minha esposa a Porto Alegre, na verdade, é uma viagem, só fui acompanhar ela até lá, porque ela estava indo visitar familiares, e fui no ônibus, cheguei lá, viajamos à madrugada, de sexta para sábado, chegamos lá, no domingo, à tarde, voltei de volta para a Mafra, de carona com o meu sogro, de carro, minha esposa ficou lá, e eu pensei, não, agora eu tenho que voltar às minhas origens, porque, afinal de contas, eu vou continuar sendo cidadão mafrense, eu não roubei, eu não me misturei com coisa ruim, eu tenho a minha consciência tranquila, eu tenho a minha cabeça erguida, eu não posso me esconder, não posso dar motivos para falarem alguma coisa de mim, mas eu falei, pensei, quais são as minhas origens, minha origem paterna é comércio, é balcão de farmácia, minha origem materna é caminhão, é mecânica, eu lembro que, voltando para a Mafra no domingo, eu mandei uma mensagem para o meu tio, irmão da minha mãe, o mais novo, o tio Valdivino, que é uma pessoa formidável também, falei, tio, o seguinte, eu gostaria de fazer uma viagem de caminhão com o tio, quando que o tio está viajando, eu estou indo amanhã, segunda-feira, então tá, amanhã eu estou lá na casa da avó e vou embarcar contigo no caminhão, na segunda-feira, quatro e meia da tarde, estava lá na casa da minha avó, embarcamos no caminhão e saí de volta, então você pensa, era cinco dias, eu deixei de ser prefeito, eu estava embarcando no caminhão para recomeçar a minha vida, falei, então já que é para recomeçar a minha vida, vamos recomeçar, e saí, e fomos de volta para o Rio Grande do Sul, eu com o meu tio, com a carreta dele, carregada de papel higiênico, e fomos para lá em Santa Rosa, na terra da Xuxa e do Tafarel, uma cidade bacana, bonita lá no Rio Grande do Sul, então viajamos ali à madrugada, de segunda para terça, na terça-feira fizemos algumas entregas no caminho, terça-feira à tarde chegamos em Santa Rosa, quarta-feira conseguimos encostar o caminhão num pátio lá, eu ajudei o tio a bater a carga de caminhão de papel higiênico, uma carga de carreta, ficamos esperando a quarta-feira período da tarde inteira esperando viagem de volta, esperando carga, algumas pessoas me ligando, querendo fazer entrevista, eu falei, não, calma que eu estou viajando, estou no Rio Grande do Sul, e daí voltamos na quinta-feira, voltando ali em Chapecó conseguimos uma carga de retorno, carregamos ali, embaixo de chuva, uma carga de pneu velho e tal, mais um pessoal ali ajudou nós, chapas e tudo mais, na madrugada de quinta para sexta eu estava chegando de volta em Mafra, eu falei, perfeito, então, as minhas origens da família da minha mãe, eu senti agora a semana, foi muito bom passar uma semana com o meu tio, como volto a dizer, um cara com coração maior que ele, meu tio vindo, aonde eu passei, ninguém sabia que eu era prefeito uns dias antes, ninguém sabia um pouco da minha história, nem nada, eu estava ali ajudando o meu tio, usufruindo também da minha carteira de motorista de caminhão, nos momentos da viagem dirigindo junto, e daí na sexta-feira, descansei da viagem, na sexta-feira, depois do almoço, fui lá na farmácia da minha família, que a minha tia hoje é sócia majoritária, falei, Catarina, eu gostaria de voltar pelo menos por um período para eu me reencontrar com as minhas origens aqui na farmácia, ela falou, nossa, é ótimo porque eu estou precisando dar férias para dois funcionários, de repente você pode ficar dois meses, falei, perfeito, é isso que eu quero, e já na segunda-feira eu estava lá na farmácia, de jalequinho e tal, ajudando ali no balcão, ajudando no caixa, como eu já tinha feito em outros períodos da minha vida, na adolescência, eu já tinha trabalhado na farmácia, então para mim não foi nada novidade, e fiquei dois meses ali. Nesse período, dois meses, Renan, eu estava ali na farmácia e em determinado momento passou um rapaz ali do Máfra, que eu conheço ali como Flyer, não sei o nome, mas ele entrega folhetos, e ele passou e me entregou um folheto na porta da farmácia, curso do Senai, em curso técnico, em eletromecânico. Eu falei, puxa vida, mas eu estou agora de sim diante de um dilema, estou recomeçando a vida, com 27 anos, mas sem saber exatamente se eu iria ficar na farmácia, se eu iria para o trecho de caminhão, se eu iria fazer outra coisa, e eu olhei aquele folder do Senai, assim como se fosse hoje, lembro aquele folder azul, assim, eu falei, mas por que não, eu não vou fazer curso de eletromecânico? e fui para casa com aquele pensamento, acho que uns dois dias depois eu estava lá no Senai fazendo a inscrição, a matrícula e iniciando o curso já naquele semestre. E daí eu tive o prazer de conhecer você, né, Renan? E daí eu acabei me apaixonando pela área técnica, eu acabei me apaixonando de forma muito intensa, porque eu tive contato com o Torno, tive contato com princípios das leis de ON, que é lá da elétrica, um pouco sobre a área da automação, e acabei gostando, entrei de cabeça mesmo naquilo. Deixa eu te perguntar, por que não continuo a área de direito? Porque você era, sempre tirava notas boas, era realmente sempre assíduo, eu debatia com os professores, não chegou a pensar? Não cheguei, cheguei sim, Cleber, mas assim, talvez por conta daquele momento que está sendo um pouco doloroso para mim, de injustiça, talvez? De injustiça, uma sensação de injustiça, e não quero colocar responsabilidade nenhuma sobre o judiciário, longe disso, mas assim, um sentimento talvez de impotência estava muito grande naquele momento. Talvez era mais, talvez o debate mais humano permaneceu. É, acredito que naquele momento eu estava pensando um pouco mais na minha saúde, mesmo saúde mental, e eu falei, vou mudar um pouco de áreas. Se for pensar a área de direito, se você realmente queria se livrar, realmente é, porque todo mundo que é da área da direita sabe que já tem que começar a tomar remédio, é pressão, é não sei o que, porque é só problema, é problema todos os dias, isso sobrecarrega. e eu conversava com o promotor que agora sexta-feira foi a posse dele e aí ele estudou comigo na pós-graduação e eu falei, olha, vamos bater um papo lá no nosso podcast. Falei, mas falar de licitação, não, não, pode ser qualquer coisa. É, não, porque licitação é chato pra caramba. E é, né, você vai cansar, eu digo assim, matérias muito densas, muito, que talvez não se aproveitem e sempre processam incomodação e a vida das pessoas. Enfim, eu estou um pouco por fora agora da licitação, mas eu recordo muito uma certa vez assistindo uma palestra do professor Joel de Menezes Nibur lá em Fadanópolis no Congresso de Direito Administrativo e o professor Joel ele tem uma didática muito interessante, muito legal e ele falando quando o presidente foi sancionar a lei de licitação em 93, acho que é, né, e viu que o número da sequência era 8.666 ele tinha que ter visto que aquele número não era coisa boa e tinha que ter repensado naquela lei porque a lei 8.666 é uma lei assim que é... E a nova foi no ano primeiro de abril, agora vai fazer aniversário. Eu lembro bem que as palavras do professor Joel assim, não, tinham que ter repensado naquilo tudo porque não era um bom presságio aquele número que saiu pra lei. Mas enfim, só fecho o parênteses pra uma curiosidade. Mas aí eu acabei, então lá em 2015 iniciando o curso de eletromecânica no Senai e gostei, gostei mesmo, sabe, eu pensei, ah, vou experimentar, ver se é pra mim ou não é, de repente se não for eu encerro no primeiro semestre e tal, e se não for também é ser de forma natural. Mas eu acabei gostando, eu acabei gostando, acabei realmente me identificando muito com essa área. E principalmente com a área elétrica, interessante, porque eu, quando eu fui, quando eu me interessei pelo curso de eletromecânica, o que mais me gostei foi a parte mecânica, talvez por conta das origens. Mas daí no dia a dia eu acabei indo mais pra área de elétrica e gostando muito. Daí tive a oportunidade depois de entrar numa empresa, uma multinacional em Mafra, trabalhar, ter um pouquinho mais de contato com a área da automação, da área industrial, viajei um pouco do Brasil, aí trabalhando um pouco nessa área de indústria. E daí acabei me afastando da política, primeiro momento por vontade e segundo momento por circunstâncias, a política partidária, ele está dando a cara pra bater no dia a dia. E, assim, algumas pessoas chegavam pra mim, mas, Roberto, você tem amigos, são deputados e tal, de repente você consegue uma colocação, etc. Falei, cara, não quero, não é isso que eu penso, não penso em... Uma vez você me disse que você não precisaria estar na política pra fazer alguma diferença, não é? Exato. Eu pensei, assim, que já que deu todas as circunstâncias e a política se mostrou mais ardilosa, mais jogo baixo, mais com interesses mesquinhos, eu pensei, não, eu acho que eu posso ajudar a comunidade sem necessariamente estar disputando um processo eleitoral. Apesar de que, eu gosto de frisar muito bem isso, eu não gosto de falar isso e passar um sentimento de uma frustração pessoal minha como forma de desestímulo para as gerações futuras. Pelo contrário. E eu tento tomar muito bem esse cuidado e gosto de deixar bem claro. Tem uma frase de Rui Barbosa que diz que para que o mal prevaleça, basta que os bons não façam nada. Então, as pessoas boas têm que participar do processo político, elas têm que estar no debate político. Se ela tem vontade, se ela tem interesse, se ela tem gosto pela política, ela tem que se vilhar um partido e ela tem que disputar uma eleição. Até porque, claro, agora você hoje não tem essa vontade, mas eu digo, a gente nunca sabe o que vai acontecer lá para frente, se há necessidade, se não há, se daqui a pouco, porque o movimento das coisas, você falou, imagina, você foi para Ponta Grossa, voltou, foi vereador, foi perfeito, saiu, viajou, fez uma viagem, começou no Senai, e depois, claro, não vou antecipar o que você já tinha comentado antes, mas sempre é momento de você se reinventar, sempre, então pode ser que lá na frente se reinvente, ele volta, eu acho que eu vou novamente. E sabe que essa coisa de se reinventar me faz lembrar, no dia que eu estava no RH, nessa empresa que eu trabalhei em Mafra, fazendo lá documentação para assinar minha carteira de trabalho, chegou uma funcionária, que se tornou minha colega de serviço, e ela falou, nossa, que bom te ver aqui na empresa, você para mim é símbolo de resiliência, e é uma coisa que eu não esqueci é aquela frase dela, porque eu sabia o significado de resiliência, na época, a palavra resiliente não era uma palavra de moda, como depois se tornou, mas eu falei, pô, mas por que resiliência? Ela falou, você sempre está se reinventando e tentando superar, e tal, aí eu falei, mas sim, não que isso não é uma massagem de ego, não é nada, não que eu fiquei tão lisonjado por ter sido lembrado daquela forma, mas eu pensei, pô, mas sabe que eu analisando todos os altos e baixos, que é natural de qualquer ser humano, mas realmente a gente tem que se reinventar, se o caminho não está dando certo pelo caminho A, você tem que adaptar e tem que ir para o caminho B, e assim vai, e ali quando eu estava então ingressando na empresa, como funcionário, como carteira assinada e tudo mais, fui trabalhar no chão de fábrica, depois tive a oportunidade de entrar na indústria, de conhecer entre as maiores indústrias de celulose do Brasil, tive a oportunidade de trabalhar lá dentro, conhecer novas pessoas, novos amigos, amigos que eu trago até hoje, então foi uma oportunidade, mais uma vez, de dar um passo diferente na minha vida, sabe, e tentar agregar um pouco mais de informação, um pouco mais de conhecimento. É interessante porque tudo isso é aprendizado, eu passei por um momento agora muito difícil no final de ano, eu perdi o meu pai, meu pai tinha 53 anos, e o luto, ele te ensina muitas coisas, vou te falar, geralmente são só coisas ruins, porque bate sempre a saudade, mas eu gosto muito de trabalhar, meu pai gostava muito de trabalhar, então isso é uma coisa inerente dele, a gente acabou no velório dele, um, dois dias depois eu estava aqui no escritório, meu pai falou assim, dia 27, dia 29 de dezembro eu já estava aqui fazendo um recurso administrativo porque eu precisava fazer, e aí eu fiquei pensando, o que fazer, eu precisaria me reinventar? Não, mas eu precisava todo dia ressignificar a dor, como todo dia eu acabo ressignificando a dor todos os dias, ela é diferente todos os dias, o Eto também perdeu o seu pai e tal, sabe como é, difícil, mas é interessante porque a gente não pode parar, se a gente parar e dormir, outro dia amanhece, outro dia amanhece, outro dia amanhece, e tem que sacudir para frente, para frente, para frente, vai acompanhar sempre as dificuldades que passou, são todas histórias, que bom que a gente vai ter essas dificuldades, passar a vida sem dificuldade nenhuma também, você vai encerrar a vida com o quê? Exato. E por ele ter passado pelo que ele passou, pelo menos assim, eu estou bem quietinho, se vocês perceberam, porque eu estou prestando bastante atenção, e como eu já falei anteriormente, em outros episódios, eu tenho essa veia política, por assim dizer, mas eu, na última eleição, eu acabei entrando, tentando me candidatar como vereador, não fui eleito, mas a política tem também, eu não sou inocente de dizer também que a política não tem um lado ruim, por assim dizer, não vou entrar no mérito, não estou aqui para apontar dedo para ninguém, mas também a gente não deve ser inocente de pensar que é mil maravilhas, eu creio que se for feito da maneira correta, meu Deus, ela pode ajudar muitas pessoas, ela amplia de uma forma que não tem como mensurar, na minha opinião, mas também, como todo relato que foi feito aqui pelo Eto, a gente pode ver que o quão grande é a responsabilidade nossa, ou melhor, minha, como cidadão em colocar pessoas para me representar, pessoas que não vão representar apenas os seus próprios interesses ou o interesse de pessoas, que a gente tem que ser sincero, como eu digo, não estou apontando o dedo para ninguém, mas a gente também não deve ser inocente de pensar que não existe, não existe pessoas que gostam do poder, gostam de ter o controle, então a gente tem que ter essa noção, nós como cidadãos, nós que outorgamos, damos esse direito a essas autoridades, que não de colocar qualquer pessoa lá, mas uma pessoa que realmente vai me representar e representar o município para o bem do município e não dela e de um grupo específico, porque muitas vezes, agora pega que a gente tem aqui o Eto, mas quantas pessoas se queimaram, eu sou sincero para dizer para vocês, quando eu saí na última eleição, o partido falou assim, não, não vai Renan, porque a gente tem medo que você vai se queimar, você nunca mais vai querer entrar na política, eles estavam falando que era para eu não sair porque eles tinham medo que eu me... Exatamente, a frustração, e quantos jovens às vezes entram e se frustram por causa de pessoas dessa forma, que não conseguem compartilhar, vamos dizer assim, não é o poder, mas é a oportunidade de você colocar as suas ideias em execução, então como eu digo, tudo ali que você estava vivenciando nos cursos que você teve e ser perseguido, quando você falou ali que tragicamente o seu vice faleceu, na hora me veio na cabeça, foi na hora que ele já disseram o seguinte, ele quando deu os caras já foram atrás da... Mas é interessante que a política você tem na verdade o envolvimento muito de pessoas e as pessoas na verdade tem um pouco desse viés às vezes desconexo com o que seria bom e aí a gente vai entrar mais na filosofia ainda mais adiante porque a política em si, os filófos dizem que é o melhor, é algo mais extraordinário que já se inventou e se faz política desde sempre política de urbanidade de conversa se faz sempre agora as pessoas realmente tem é um processo evolutivo que todo mundo tem que passar se o jovem realmente tem vontade de entrar na política ele tem que entrar ele vai ter que saber que talvez não vai conseguir e é um processo evolutivo político normal para ela como pessoa então hoje a gente tem uma grande facilidade que é a internet então você pode expor as suas ideias se vai ser ouvido ou não talvez no primeiro momento não mas a água bate em pedra dura tanto bate que até que fura é que eu vejo assim sabe Cléber eu digo claro talvez isso seja como digo às vezes o meu fala não Renan você é muito inocente nessa questão porque eu às vezes eu penso por que não nos unir é claro que cada um tem suas ideias cada um tem seus ideais a gente também tem que saber separar isso aí mas digo assim como você falou lá atrás quando você saiu vereador uma pessoa de mais idade veio falar com seu pai para perguntar se você queria ser vereador depois esse senhor que faleceu foi o seu vice então houve uma mistura de força de energia que um jovem tem para trabalho o idealista mas tem a experiência atrás porque é uma das coisas que às vezes eu penso pô Renan mas será que você tem a experiência para exercer tal função eu não vou mentir a experiência eu não tenho mas eu digo assim eu acho que consigo talvez como você falou com energia ir atrás de estudar ir atrás de se reinventar ir atrás de soluções de enfim mas claro que eu não vou nunca menosprezar a experiência a sabedoria de uma pessoa mais com uma idade mais avançada porque ela já tem uma trajetória de vida maior até mesmo os políticos que estão nesse meio então a gente também não deve jogar eles de lado mas também eles não devem dominar para que os jovens não entrem então eu digo assim como eu digo é difícil a gente entrar em equilíbrio mas eu gostaria de ver uma sociedade assim eu acho que a partir da hora que a gente começar a pensar assim e eu espero que a gente talvez aqui em Itaiópolis em Mafra mas seja lá em qual município que você está assistindo que busque chegar nesse consenso vamos tentar achar um equilíbrio vamos ter espaço para todo mundo a política tem que aquilo que a gente discutiu com o Álvaro é o que? É escutar e falar mas escutar também tem que ser escutado até porque no mundo do empreendedorismo o empresário precisa necessariamente de pessoas boas e capacitadas para melhorar o seu negócio para fazer rodar a cidade e aí tudo começa a andar você sente que o jovem hoje não participa por quê por comodismo não está mais interessado eu acho que o jovem às vezes ele acaba acaba como posso dizer acaba se afastando da política por conta justamente dessas dessas vicitudes dessas excesso de notícias ruins desses meandros da política acho que o jovem ele tem interesse de mostrar mais resultado para a comunidade e quando ele começa a perceber que a política não é mil maravilhas que há muitas coisas um pouco obscuras por trás acho que isso acaba afastando mas voltando um pouquinho para o Renan o Renan me falou algo ali que esse equilíbrio entre a experiência dos mais velhos mas a energia dos mais novos mas acho que essa energia dos mais novos também tem uma virtude muito forte que são a ausência de vicitudes então o jovem quando ele entra na política ele não tem a maldade inerente a ele ele entra realmente por convicção por ideologia por vontade de demonstrar serviço e acho que isso é uma das coisas mais belas que nós temos na juventude ou nas pessoas com ideias joviais essa intenção de tentar fazer diferente de tentar demonstrar algo melhor para a comunidade então o Renan quando você se dispôs a ser candidato na última eleição você tem certeza que você estava com essa com essa intenção de trazer o seu máximo de energia de força e de ausência de vícios perante o cenário municipal e trazer as suas ideias e fazer algo diferente para a comunidade e acho que isso que é extremamente belo isso aí é uma uma riqueza tremenda profunda então nós temos que incentivar os jovens a participar do processo nós temos que fazer com que eles realmente entendam o funcionamento da máquina o funcionamento do estado estado no sentido amplo mesmo município estado e união mas de preferência começando por aquilo que está mais perto se não falo de José Afonso da Silva um dos professores de direito que a gente usou muito tempo da faculdade não sei se ele é vivo ou não acho que já é falecido porque quando a gente estudava ele já tinha 90 e tantos anos mas abro um parênteses que a história de vida dele é incrível ele foi fazer direito porque ele era alfaiate e o filho dele estava fazendo faculdade de direito lá na USP em São Paulo e estava quase desistindo e ele para não deixar o filho desistir ele foi fazer faculdade de direito e ele falou que um dos maiores prazeres da vida dele foi ter tido a capacidade de fazer o próprio terno de de posta não de formatura e daí fecha um parênteses aqui porque daí ele se tornou um dos maiores constitucionalistas do nosso país da nossa história junto com Miguel Reale com José Gomes Canotilho acabaram ajudando a escrever a nossa constituição que é uma das constituições mais avançadas do mundo tem defeitos lógico que tem mas é uma das mais avançadas e José Afonso da Silva em terminando o momento em algum livro dele ele fala que dentre os entes do estado município estado e união no sentido amplo o único que existe de fato material é o município porque os outros são não vou lembrar a expressão que ele usa mas são alegorias são são ficções são instrumentos ficcionais porque um estado é composto de vários municípios a união é composta por vários estados e vários municípios consequentemente mas as pessoas moram de fato em município numa cidade na terra ali ela sente aquele dia a dia e o José Afonso da Silva ele fala isso porque ele acaba sendo um constitucionalista muito voltado para os municípios inclusive ele tem um livro chamado Manual do Vereador boa parte das teses dele lá de direito são na área do municipalismo e você fazendo essa ligação de José Afonso da Silva com essa vontade do jovem de participar do processo eleitoral você percebe que a gente vai realmente ter resultado na política quando você faz com que os jovens participem do município da ágora pública do município na cidade que ele debata que esteja envolvido nas ações da cidade primeiro ponto ali os conselhos os conselhos voltamos aos conselhos voltamos aos conselhos voltamos aos assuntos de ser vereador quem sabe ser prefeito e daí realmente tem um serviço demonstrado nesse cenário local tem condições de levar de ampliar essa 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 gama de trabalho perfeito por que não ser um deputado estadual por que não depois ser um deputado federal por que não depois com idade já com um pouco mais de experiência sendo senador por que não ir para fora ir para cima mas tudo acaba partindo da cidade tudo acaba sendo a raiz o embrião está ali na cidade no dia a dia da cidade tanto é que o prefeito é a figura mais importante se você for ver nós somos 5 mil e poucos prefeitos do Brasil afora são 5 mil pessoas que estão à frente do seu município tentando fazer o melhor porque é ali que está a ponta de toda a prestação de serviço inclusive exatamente é impressionante então então volto a dizer assim eu não gosto de falar das minhas frustrações políticas como forma de desestímulo pelo contrário se eu puder servir como lição como exemplo positivo negativo mas que que sirva como um estímulo para os jovens entrarem e participarem do processo eu acho fundamental e assim eu não gosto imaginando um cenário assim do jovem lá com seus 18 anos eu não me vejo disputando um processo eleitoral perfeito mas você não vai não necessariamente você participa da cidade somente sendo candidato você votando com convicção indo lá na eleição votando no candidato a vereador votando no prefeito mas votando com convicção acreditando que realmente aquela pessoa faz a diferença e depois eleito ou não eleito mas fiscalizando aquele que se elegeu cobrando participando debatendo você está sendo político você está participando da Ágora isso é uma das coisas que você me comenta com o meu pai geralmente o que acontece a gente pega vai lá digita o número e joga o cara o cara vence daí a gente joga e fala assim toma então a bola está contigo agora te vira sabe e daqui 4 anos a gente vai a gente vai se ver não é assim tem que estar direto em cima da pessoa e é interessante a gente tinha comentado bastante gente que fala que não é político mas a política você não precisa estar dentro da política simplesmente você votando você está exercendo ela você vê como uma fala é tão a pessoa falar que não é é tão traz tanta negatividade tanta coisa ruim na verdade para que você exerça a política todo dia exatamente e as pessoas me perguntam no dia a dia Roberto mas você vai voltar para a política eu falei não para a política partidária de ser candidato não mas a gente está na política no dia a dia a gente está participando do dia a dia da cidade e às vezes pequenas ações pequenas formas de você viver a tua comunidade são tão importantes politicamente quanto qualquer outra coisa quando você tem uma preocupação de manter a sua casa em ordem de você não jogar um simples papel na rua de você não dar um mau exemplo para uma criança de você andar de forma controlada dirigir de forma controlada dentro do perímetro urbano imaginando que pode ter alguém atravessando uma criança atravessando quando você começa a ter esses pequenos atos do dia a dia que envolvem muito de empatia de você se colocar na posição do outro de você não querer ver um lixo na frente da sua casa por isso que você não joga um lixo na rua porque você não quer correr risco do teu filho atravessar uma rua e vir alguém maluco com alta velocidade atropelar e você começa a se controlar na tua velocidade quando você começa a pensar dessa forma você está tendo empatia e você está tendo um pensamento político sabe e daí você começa a levar isso em outros cenários em outras proporções quando você tem uma preocupação que você está vendo uma pessoa com uma dificuldade uma pessoa procurando emprego de repente você tem um amigo que tem um amigo que tem um amigo que de repente pode dar oportunidade de emprego para aquela pessoa você conhece alguém você ouviu falar que a empresa está contratando e você se depara com algum vizinho ali e simplesmente você fala cara lá na tua empresa estão contratando vá lá ver leva teu currículo então quando você consegue assimilar essas coisas e ajudar né sensacional sensacional e assim acima de tudo né Cleber a gente às vezes a gente conversa sobre isso aquilo que a mão direita faz aqui a mão esquerda não precisa saber você não precisa cada cada ato que você faz você não precisa postar nas redes sociais você não precisa ir para a imprensa você não precisa fazer todo aquele ao e certo se aquele ao e realmente não for necessário para engajar outras pessoas se você está fazendo aquilo do teu coração você faz de forma quieta discreta se você achar que um pouco de publicidade pode ajudar pode servir de exemplo para outras pessoas fazerem perfeito a publicidade ela vem a calhar mas se você está simplesmente colocando aquilo dando publicidade naquilo em redes sociais para você massagear o teu ego eu acho que você não está entendendo o que é sabe então a gente consegue estar no dia a dia da cidade sem necessariamente estar nas redes sociais eu vou dar um spoiler se vocês quiserem pedir alguma coisa para o Roberto peço ó Roberto preciso de uma ajuda para fazer tal negócio ele não vai dizer não ele vai lá te ajudar e vai fazer ele não diz não para nada ele faz nas nossas capacidades ele aceita tudo e vai lá e faz com excelência Roberto deixa eu te perguntar um negócio hoje qual é a tua rotina porque assim depois de tudo isso hoje você ainda também trabalha tem passando um concurso está trabalhando e você para porque assim antes na pré-live ali a gente estava falando e o pessoal Roberto lenda lenda fale para ele parar de estudar qual é a tua rotina hoje é que estudar não dá para parar assim é que dizer estudar é uma forma muito ampla depende do que você está pensando mas assim eu gosto eu sempre gostei da leitura alguns anos eu fiquei um pouco relaxado com a leitura mas acho que se a gente pode tirar algum proveito um ponto positivo da pandemia foi isso na pandemia eu me reaproximei dos meus queridos e velhos livros e assim não é uma leitura excepcional não sou um devorador de livros mas tenho nos últimos 4 5 anos tenho mantido uma média de leitura em torno de 12 a 15 livros com pelo menos 200 palavras cada um 200 páginas cada um e assim assuntos bem aleatórios eu sempre digo que o que eu gosto de ler é biografia mas eu sempre misturo alguma coisinha junto para dar uma temperada nas histórias então eu gosto da leitura e hoje esposa filhos pequenos hoje eu moro em Itaiópolis faz 3 anos e 2 meses que eu moro em Itaiópolis mas trabalho em Mafra então todo dia tem essa questão do deslocamento mas a minha rotina acaba sendo uma rotina muito tranquila comum com muitas pessoas então acordo cedo gosto de acordar cedo que horas fale agora pessoal é isso que eu queria falar que horas assim não não é todo dia mas o meu dia dia normal é acordar 4 e meia e levantar e tomar café e tal e se for necessário eu precisar dedicar alguma coisinha de pensamento de enfim de estudo um pouco mais aprimorado eu prefiro acordar um pouco mais cedo então 3 e meia para mim é tranquilo e você reclamando que não tem tempo quem quer faz mas eu a noite não consigo a noite assim eu acho que o importante é você identificar qual que é o teu tipo de pessoa que você é eu puxei esse lado puxei minha mãe minha mãe sempre foi uma pessoa matutina minha mãe gostava de acordar cedo e resolver tudo que tinha de importante de amanhã cedo meu pai era uma pessoa noturna meu pai se fosse necessário fazer uma reunião meia noite tranquilo mas eu para mim não eu para mim eu sou um cara matutino então para mim tem muitas pessoas que estão lá 8 horas da noite a pleno vapor dando o máximo de si e eu 8 horas da noite para mim eu já estou em estado de hibernação mais ou menos eu sou um cara diurno eu gosto de acordar cedo e daí se for necessário sair viajado de manhã cedo se for necessário pegar o carro 5 horas da manhã para viajar fazer uma viagem de 1000 km tranquilo mas não me peça para estender de noite depois começou a escurecer para mim é tipo galinha a galinha chega a noite escurece ela vai para o poleiro eu para mim também hoje à noite eu estou dando uma exceção na minha vida de a gente estar aqui agora mais ou menos esse bate-papo fica eternizado aí o pessoal pode assistir 3h30 da manhã 4h30 da manhã mas então e aí se você estiver assistindo 4h30 da manhã 3h30 coloca porque o Roberto possivelmente pode estar vendo o documentário na hora então eu gosto de acordar de manhã cedo eu preparo o café lá em casa e nos primeiros minutos do dia ali até o momento de ligar pleno vapor a cabeça também ela não desperta num só estágio ela demora uns minutos assim para acordar para pensar eu criei o hábito de uns anos para cá de tomar de 2 a 3 copos de água em jejum então isso também me ajuda muito dizem que a água em jejum te facilita no dia para você acordar para você tudo né é interessante mas tem que ser de manhã como faz resultado sabe é muito interessante alguns anos atrás conversando com uma pessoa aqui de Itaiópolis um cidadão ele me deu o conselho e assim eu tinha hábito de tomar uma água mas não tinha aquela rotina quando acordava com cedo ia lá e tomava um copo de água mas senão às vezes já ia partia direto para o café já partia direto para um pão ou muitas vezes não comia nada no tempo da prefeitura um pouco da da minha saúde ter sido debilitada porque eu tinha um hábito alimentar muito ruim mas eu criei esse hábito então uns 4 a 5 anos para cá eu tomo de 2 a 3 copos grandes de água em jejum enquanto isso eu estou preparando esquentando a água do café passo o café tomo uma xícara de café como ali uma ou duas fatias de pães e daí já preparo meu chimarrão e daí a gente vai para a Mafra eu com mais 3 grandes amigos que a gente vai dividindo carona e todo dia a gente vai tomando chimarrão na ida trabalho lá passo o dia trabalhando na volta a gente toma mais uma uma térmica de chimarrão no retorno para casa e durante o dia a gente toma mais um pouco de água então a água é extremamente necessária para o nosso organismo e daí quando eu chego em casa no final do expediente então ali por volta das 6 horas da tarde eu já estou no modo entrando em modo de espera sabe então não quero servir de exemplo de acordar de madrugada se a pessoa não não consegue render de madrugada não faça isso se prefere estender um pouco mais de noite para produzir eu prefiro escrever prefiro estudar prefiro pensar depois das 9 da noite quando começa a ficar silêncio na cidade quando começa a ficar fresquinho perfeito se você tem esse hábito e você consegue fazer dessa forma show de bola eu já para mim é o contrário eu para mim é mais fácil acordar um pouco mais mais cedo e fazer o que tem que fazer organizar minhas coisas e tal e daí acaba que de manhã cedo eu aproveito para fazer um pouquinho de idioma fazer ler alguma coisa você falou idioma o que você está fazendo das 4 e meia às 5 ele já falou então vou antecipar eu acabei ano passado tendo um contato com a língua alemã eu a gente sempre acabou estudando um pouquinho de inglês não tem influência nenhuma mas consigo me virar um pouco no inglês mas ano passado eu acabei conhecendo o idioma alemão meio por por acaso bem por acaso e eu sempre fui sempre gostei muito de história então história para mim sempre foi uma disciplina que foi muito fácil de assimilar no tempo da escola e daí organizando algumas coisas familiares ali tudo me deparei com alguns textos em alemão e aquilo me surgiu uma curiosidade e a curiosidade que me move e eu falei por que não vou estudar um pouquinho de alemão e daí comecei a fazer algumas aulinhas básicas tentar entender uma palavrinha aqui uma palavrinha ali e estou fazendo faz um ano não sei nada ainda sei um 0,0001% de alemão mas é legal que você já começa a despertar já começa a ver algumas coisinhas fazer algumas associações de palavras o alemão é legal porque eles têm muitas palavras que são combinadas e daí quando você começa a perceber essas palavras combinadas e você divide elas em palavras separadas e você vê o sentido então Kinderwagen por exemplo Kinder é criança Wagen é carro vem de vagão então Kinderwagen é carro de criança e quando eu estudava um pouco sobre o vinho daí tinha a parte ali alemão daí tinha lá troquem troquem berenal troquem berenal para a palavra cumpridona e era sempre assim somando conjunto para formar uma outra palavrona grande exatamente e isso é legal legal do alemão e daí eu estou despertando nisso aí então eu faço eu tento fazer em torno de 25 a 30 minutos por dia de alemão daí acabei conhecendo outras pessoas conheci uma senhora aqui em Itaiópolis que está que teve a paciência de me dar umas aulas uma aula semanal e eu digo a paciência porque eu com as minhas limitações ela tem que realmente ter uma paciência bem grande para conseguir colocar alguma coisa na minha cabeça mas ela tem e ela está gostando de dar aula para mim então para mim eu fico lisonjeado que legal e daí eu estou então é uns minutinhos que eu tiro amanhecendo para isso e e daí sempre conciliando alguma leitura no momento estou lendo o livro da Aracy Guimarães Rosa que é uma cidadã rio-negrense ela teve até uma minissérie na Globo há uns 3 anos atrás uma minissérie de 4 episódios a dona Aracy contar um pouquinho da história dela e vale a pena se interar então ela nasceu na cidade de Rio Negro aqui do lado eu também sou na cidade de Rio Negro e ela foi trabalhar no consulado brasileiro em Hamburgo na Alemanha no início da segunda guerra mundial e quando começaram as perseguições aos judeus lá na Alemanha e ela com o sentimento de humanidade dela desafiando as leis e inclusive fazendo atos até contra a legislação ela acabou facilitando o ingresso de judeus alemães para o Brasil de forma um pouco camuflada e depois ela também acabou se envolvendo com João Guimarães Rosa que é um dos maiores escritores brasileiros eles voltaram para o Brasil porque dessa circunstância já estava insustentável de permanecer lá na Alemanha já estávamos aí na metade da segunda guerra mundial quando a perseguição ficou extremamente horripilante e desumana mas depois acabada a segunda guerra mundial quando Israel começa a reconhecer pessoas que fizeram algo de bom para a comunidade judaica ela tem o seu reconhecimento inclusive o nome dela está lá no memorial dos justos lá em Jerusalém então é uma das poucas mulheres e é uma das poucas brasileiras que tem o nome lá talvez seja a única brasileira não tenho bem certeza dessa informação e daí teve a biografia dela escrita uns anos atrás eu estou lendo um livro bacana um pouco mais denso mas que está sendo interessante assim para contextualizar uma cidadã rio-negrense então daqui da região e que num pensamento assim inclusive contra a lei contra o governo podendo criar um problema diplomático enorme para o Brasil ela fez aquilo que ela achou que era correto para ajudar pessoas pessoas que ela não conhecia que não tinha vínculo e hoje a história mostra que ela fez totalmente certo correto não tem nem que se cogitar um negócio desse então é aí que vem a bondade humana tem que transcender qualquer qualquer ato que você não é legal mas qualquer ato de maldade você não tem como sustentar nem que a lei fale que é um ato de olha é um ato legal mas se você ver que é um ato de maldade é um ato de ódio é impossível você permanecer nessa situação exatamente e você percebe assim quando a gente fala de segunda guerra mundial como essa ideia de tecnicidade foi elevado a suas últimas consequências e deixou-se de lado totalmente um pensamento de humanismo então quando você cria as câmeras de gás você cria aqui no modo sentido figurado quando algumas pessoas alguns homens lá que com uma sensação de tentar fazer uma limpeza uma coisa barbaridade sem tamanho criam câmeras de gás para tentar matar pessoas com velocidade com rapidez porque achavam que aquelas pessoas eram menores do que ela e e as pessoas no dia a dia não percebem a gravidade da coisa meu Deus sabe e aquilo se torna de certa forma ela é naturalizada apesar que muitas pessoas não concordavam mas acabavam aceitando o que estava acontecendo naquela perseguição que o vizinho que era judeu tinha desaparecido e que não tinha mais relatos nenhum e depois vai saber que ele foi que ele foi morto numa câmara de gás e foi incinerado num num grande forno de incineração então isso é extremamente desumano isso a gente faz uma reflexão sobre o que é o que é a humanidade e esse é o episódio histórico da nossa humanidade que vergonha é uma vergonha é uma vergonha você tem isso em registro histórico você fica pensando você não consegue nem colocar isso em papel o que que estaria de certo você não consegue justificar nada porque assim é uma coisa tão distante da nossa realidade tão distante da coerência que você fala meu não existe possibilidade de você ter cometido um ato tão tão horroroso nos 80 anos é foi agora uns dias atrás então e por isso que a gente não pode naturalizar a existência de células neonazistas a gente não pode naturalizar o ódio entre as pessoas a gente não pode naturalizar que haja pensamentos racistas preconceituosos sexistas a gente não pode naturalizar isso a gente tem que fazer esse exercício mental todo dia a gente tem que se policiar quando a gente começa a se deparar com pessoas próximas ou com uma ideia natural de que uma piada contra determinado povo contra determinado tipo de pessoa a gente não pode aceitar esse tipo de coisa só que esse é um exercício que a gente tem que fazer todo dia é um policiamento mental que a gente faz conosco mesmo no dia após dia certo e quando você a gente muitas vezes aquela piada aquela brincadeira que aparenta ser sem grandes repercussões e a gente naturaliza aquilo mas quando você percebe que aquilo pode ser uma ofensa para uma pessoa então a gente tem que repensar não está correto e geralmente uma ofensa que possivelmente já foi algo muito mais grave a gente fala mas é só uma piada mas essa ofensa naturalmente já foi algo mais grave então quanta coisa já se passou agora ela pode ser só uma piada mas lá atrás isso é histórico Roberto estamos chegando ao nosso fim do nosso podcast agradeço agradeço demais novamente ter participado eu vou te deixar aí para fazer as considerações finais um agradecimento ao jovem toda a galera que está nos assistindo e está contigo perfeito Cleber nossa quanta honra nem vi quanto tempo passou mas passou voando aqui essa conversa gostosa com vocês espero que para quem esteja nos vendo em casa não tenha sido chato né massivo mas realmente foi uma conversa muito agradável e obrigado pela sua oportunidade o Cleber faz acho que um ano perto disso que tem me convidado como eu sou uma pessoa que sou um pouquinho acanhado em falar em público aí acabei postergando muito tempo tiroso mas eu acabo no dia a dia sendo um pouco mais mais quieto mais recuso mas obrigado e assim o segundo ponto que eu acho interessante a gente citar que a gente está na cidade de Itaiópolis é uma cidade que me acolheu e tem me acolhido muito bem nesses três anos a minha esposa é daqui a família dela é daqui então eu tenho vínculos com Itaiópolis há muitos anos mas há três anos que a gente resolveu se mudar para cá e aqui que eu crio meus filhos meus filhos estudam aqui na rede municipal e para quem é de Itaiópolis e que está nos ouvindo aqui então um abraço em especial e ajudem a cuidar dessa cidade que é maravilhosa que é fantástica que tem uma história de vida enorme tem uma história de luta enorme os antepassados os ucranianos os poloneses que estiveram aqui vieram com muita dificuldade aqui se estabeleceram e aqui criaram aqui criaram seus filhos e fizeram com que Itaiópolis seja realmente uma cidade assim extremamente importante significativa e de uma riqueza cultural sem tamanho e que não é tão valorizada como deveria exatamente então o primeiro ponto que é participar da política ame a sua cidade então falo isso em específico para o Itaiopolense mas essa essa frase pode servir para qualquer lugar do mundo que você esteja assistindo aqui nós ame a sua cidade ame as suas origens ame a sua terra e tenha empatia por ela tenha empatia pelo seu vizinho faça o melhor ensino no seu dia a dia tenho certeza que você estará fazendo política com P maiúsculo de carteirinha ok Kleber muito obrigado Renan se quiser dar mais um eu só tenho a agradecer o Eto por dar essa oportunidade para a gente estar conhecendo e toda essa experiência de vida dele também agradecer a quem está nos assistindo se você está gostando dos nossos episódios dá uma curtida lá também compartilhe e vamos e marque lá e se inscreva no canal também para sempre estar recebendo os episódios os episódios os episódios novos e eu quero finalizar eu peguei eu peguei duas aqui frases que o Eto falou mas eu vou ficar com uma aqui me corrija se eu escrevi errado para que o mal não prevaleça os bons tem que agir para que o mal prevaleça basta que os bons não façam nada é ruim então tá então fica essa frase aí para que as pessoas boas aí possam estar não só na política mas enfim na comunidade como em si a gente tem que a gente tem que lutar pelo bem comum de todos é isso aí agradeço demais Roberto e até a próxima episódio do PriorizeCast até mais pessoal um abraço e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri